Tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos E pareceres contínu Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estripilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganho um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem interessido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirnos Tempo, 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 tempo No outro nível divino Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo